Olá meus amores, hoje eu vim trazer um remédio natural para você que está com gordura no fígado, você que tem gastrite, azia, reflux, você que tem agapilore, salmonella, que sofre aí com vermes e bactérias no estômago, está aí um suco natural que eu vou te ensinar como vai fazer, como você vai tomar no seu dia a dia, para você ficar curado, acaba com dores no estômago, se você vive com o estômago empachado, alto, estufado, está aí um simples remédio para você que vai resolver isso, vai acabar com esse estufamento do estômago e com dores no estômago. Se você sofre com gases, prisão de ventre, está aí um suco fácil de fazer e com certeza vai acabar com as suas dores agora, tanto no estômago, no fígado, no intestino, é um remédio natural simples que eu vou te ensinar agora a fazer com elas verdes e também com elas desidratadas. Se você for usar cebolinha verde, você vai pegar três, assim, três folhas de cebolinhas para usar, tá bom? Agora, se você for usar cebolinha desidratada, é uma colher de sopa e cebolinha desidratada. Eu vou te falando aqui no decorrer do vídeo. Vamos colocar, então, no liquidificador, tá? Você pode partir com a faca, se você quiser, que eu já acostumei a partir tudo com as mãos. Eu vou usar também uma folha de boldo, boldo nacional. Se você não tem o boldo nacional em casa e não conhece ninguém que tem, você pode comprar boldo do Chile, boldo desidratado em lojas naturais e colocar uma colher desidratada, tá bom? Agora, se for assim, você vai fazer com uma folha grande, assim. Se as folhas estiverem pequenas, tiverem metade, você coloca duas, tá bom? Agora, se for maior que essa, é uma só mesmo que você vai usar no seu dia a dia. Este bolo também é excelente para quem tem glaucoma. Tanto o bolo como a cebolinha, tá? Então, se você sobe com glaucoma também, tá? E o excelente remédio natural para você. Isto aqui é hortelã-pimenta, tá vendo? É folha de hortelã-pimenta. Você vai usar apenas uma folha. Quem não conhece hortelã-pimenta, nesse vídeo aqui eu mostro o pezinho que eu plantei. Já está até crescendo, já tem umas folhinhas maiores agora. Hortelã-pimenta, não é um hortelãzinho de horta. Esse aqui eu estou te mostrando as fotos agora. Uma folha. Então, uma folha de hortelã-pimenta e três folhinhas de cebolinha. E você vai colocar meio copo. Esse copo aqui é de 200 ml de água. Então, dá sempre meio um pouquinho. Uns 110 a 120 ml de água. Você vai bater. Deixe bater bem, tá? Porque você não vai coar. Os regredos que eu sou o suco é não coar. Se não você vai colocar os ingredientes fora. Então, você vai usar assim, sem coar. Você vai tomar essa medida aqui, que dá um copo, todos os dias, durante 21 dias seguidos. Meia hora antes do almoço. Você vai fazer assim. Quando estiver faltando duas horas para você almoçar, você não come mais nada. Mais nada. Não brisca nada. Você pode comer, tomar o seu café da manhã, lanchar. Até quando estiver faltando duas horas para almoçar. Você vai almoçar meio dia, então você vai comer até 10 horas. Se você vai almoçar duas horas, então você vai comer até meio dia. Do jeito que você fica duas horas antes do almoço, sem comer nada. Aí, quando estiver faltando 20 minutos a 30 minutos antes de almoçar, você vai tomar esse copo. Tá bom? Todos os dias, durante 21 dias. Eu tenho certeza que quando você dá 21 dias, se você tem a rapinória, essas bactérias no estômago, como salmonella e outras, vermes, está com gordura no fígado. Você vai ver como que está. Você pode fazer exame. Você vai ver a cura através desse simples suco. Folha de hortelã de pimenta, folha de bolo e folha de cebolinha. A cebolinha é essa aqui. Estou mostrando na foto agora. O hortelã de pimenta, já mostrei esse aqui. E o bolo nacional, este aqui. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para você, para te facilitar. Tá bom? Tá aí, então, a minha dica de hoje para você. Se você que está sofrendo com dores no estômago, no fígado e também tem glaucoma, é um excelente remédio natural para você suco 20 a 30 minutos antes do almoço durante 21 dias. Ok? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Simples e fácil, mas o resultado é excelente. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje estou trazendo um chá para você que tem gordura no fígado, que tem hepatite, que está com o fígado todo empedrado, que está com o fígado doente. Se você está com o fígado doente, esse chá aqui é indicado para você. É uma das melhores ervas para acabar com o fígado gordo, limpar o fígado. Limpa mesmo o fígado. Com poucos dias, dentro de sete dias, você já vai ver a diferença no seu fígado. Mas você vai continuar o tratamento do jeito que eu vou explicar aqui no vídeo. Hoje eu estou falando da erva aça-peixe. Aça-peixe é essa planta aqui. Se você nunca viu, eu estou aqui com a folha e é este pé aqui. Vou te mostrar o pé para você conhecer o aça-peixe. Você pode usar as folhas verdes. Eu tenho aqui as folhas verdes. E tem elas desidratadas, que é o mais fácil para você encontrar. Que nem todo mundo tem o pé de aça-peixe em casa. Então, eu vou te ensinar como você vai fazer com a alça-peixes. E vou te ensinar como fazer com a alça-peixe desidratada. Se você até hoje está sofrendo com o fígado, já fez de tudo. Tomou remédio, fez dieta, se nada resolveu. Essa erva aqui eu te garanto que resolve. Vai limpar o seu fígado. Se tiver inflamado, dolorido, doendo. Embaixar, seja o que for que tem o seu fígado, aça-peixe é uma das melhores ervas. É rapidinho, você já vai sentir o alívio, já vai começar a trabalhar. E as dores, aquele mal-estar, aquele embaixamento, sai no primeiro dia. Com as duas primeiras xícaras que você tomar no dia, você no outro dia já está sentindo mais. E vai limpando o seu fígado. Pode ter certeza disso. Vamos fazer o nosso chá. Vou te explicar como você vai fazer o chá. Eu vou te ensinar a você fazer uma xícara por vez. Depois eu vou te explicar como você vai tomar. Tá bom? Você faz assim. Você vai tomar uma xícara mais ou menos assim, de 200 a 250 ml, e o máximo 300 ml de água. Então eu vou colocar aqui, essa aqui de água, para ferver, que dá a parte de 300 ml, mas sempre seca um pouquinho quando ferre. Então, para não ficar tão pouco. Tá bom? Então, não precisa ser um litro por vez. Você vai ter bem cheiro. Dá mais de 300 ml por vez. Aí coloca para ferver no seu fogão, na sua panela ou na sua chave elétrica, tá? Para fazer o seu chá. Se você for fazer com elas verdes, você vai colocar cerca de três folhas, se for desse tamanho. Você tem folha verde em casa, que ela dorme, meu pé está pequenininho. Então, se você está naça peixe grande, com dois metros, uma folha é mais ou menos assim. Então, duas folhas é suficiente. É só você picar e colocar para ferver, deixar ferver de cinco a dez minutos, tá bom? Aí, depois deixa esfriar para você tomar o seu chá. Agora, se for desidratada, você vai fazer como eu vou fazer agora. Eu vou deixar a água ferver primeiro. Então, daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que a água ferver, você pode colocar uma colher de sopa, ela desidratada. Deixa a água ferver primeiro, tá bom? Aí você desliga o fogo, se estiver com o fogo ligado ou a chamele elétrica ligada, se você colocar assim, vai acontecer, vai subir, vai entornar, tá bom? Dá uma misturadinha. Eu faço assim, sempre eu deixo ferver mais trinta segundos, às vezes até um minuto. Porque essas ervas são compradas em lojas de produtores naturais. Eu trabalho com elas e sei como é que é que tem sacos grandes, cinco, dez, quinze, vinte quilos. Não é igual a festa que tem em saquinho. Então, sempre eu deixo ferver trinta segundos, mais ou menos, tá bom? Então, deixa eu ferver trinta segundos. Ferdeu trinta segundos? Deixe esfriar, desinfoca o fogão com a sua chaleira e deixe esfriar, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que esfriar um pouco, você já pode coar para você tomar a sua primeira xícara. Você vai tomar três xícaras ao dia, todos os dias, durante trinta dias seguidos. Para limpar o seu fígado, para curar o seu fígado. Todos os dias. Pela manhã, quando você acordar, toma o seu café, deixa passar uns minutinhos, aí pode tomar a sua xícara. Não precisa tomar em jejum, não. Pode tomar a sua café primeiro. Agora, no horário do almoço, você toma uns quinze minutos antes de almoçar. Dez a quinze minutinhos. Antes de você almoçar, preparou o seu prato, você já toma, em estimação, uns dez a quinze minutinhos. E você pode tomar. E também, no horário do jantar, a mesma coisa. Os dez a quinze minutinhos antes de jantar. Se você não janta, faz um lanche, então, nesse período do lanche, você até mesmo com lanche, não tem problema. Que é um chá que você pode tomar. Então, você vai tomar três vezes ao dia, durante trinta dias seguidos. Aí, você vai parar. Aí, você pode esperar mais uns quinze a vinte dias, você vai fazer um exame, para ver novamente como está o seu fígado. Eu tenho certeza que não vai precisar de mais. Mas, se caso ainda tiver alguma restante, ou seja, o seu cárcere é muito grave, muito sério, já tem muito tempo que você está sofrendo fígado, aí você toma novamente mais trinta dias. Deixa descansar uns sete dias, uma semana, e toma aí mais trinta dias seguidos. Ok? Ou, se você quiser também, pode manter com uma xícara todo dia, no horário do jantar, ou no horário do almoço. Você escolhe, ou no horário do almoço, ou no horário do jantar uma, o tempo que você quiser, para acabar de ser curado. Tá bom? Essa foi a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí no vídeo para ajudar o canal a crescer. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.